Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, gratidão por mais uma tiragem. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem compartilhado os vídeos. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico, o WhatsApp é o 21997037548 Últimos dias da promoção, tá pessoal? Então pra você que não pode pagar uma consulta completa, aproveite a promoção. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Venho trazendo aqui a mensagem onde vocês têm que ser positivos, gente. Para que os seus objetivos possam acontecer, tá bom? Acredite na sua força, acredite em você, que você tem o total potencial de realizar o que você deseja. Quem concorda com isso, coloque gratidão nos comentários, que eu vou saber que você ouviu essa mensagem, tá bom? Opção 1, Aoshun. Opção 2, Aien San. Opção 3, Ogum. Opção 4, Emanjá. Todão do mês de agosto, gente. Vamos ver as revelações do mês de agosto pra você. O que vai acontecer em agosto na sua vida. Mentaliza a sua energia aí, tá? Coloque as vibrações do que você deseja pra sua vida e vamos ver se no mês de agosto as coisas vão melhorar, o que vai acontecer. Faça a sua escolha, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Se você não conseguiu escolher a opção, dê uma pausa no vídeo, ok? Vamos pra nossa querida e poderosa mãe Oshun. O que vem no mês de agosto pra sua vida. Quais são as revelações aí pro seu mês de agosto? Você está no canal Enigma do Oriente, pessoal. Opção 1, da poderosa, maravilhosa, opa, mãe Oshun. Vamos ver o que a mãe Oshun vai trazer aqui pra você hoje do que vai acontecer na sua vida. Quais são as possibilidades que estão vindo pros seus caminhos aí. Lembrando que é uma tiragem generalizada com várias energias. Portanto, se não combinar com a sua, assista o outro montinho, tá, pessoal? Quem compartilhou o vídeo 123 vezes foi a Yolanda Magalhães, de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro e Holanda. Chama no WhatsApp que você foi contemplado e vai ganhar uma consulta, tá bom? Faça como a Yolanda, compartilhe os vídeos para que você possa realmente ganhar uma consulta, tá bom? Gratidão, Yolanda. Obrigado. Ela compartilhou, mandou os prints dos grupos. Gratidão, Yolanda. Bom, vamos aqui com a opção número 1 da mãe Oshun. Revelações para o seu mês de agosto, pessoal. Mês de agosto. O que a mãe Oshun vem trazendo pra você de mensagens? Ora, iêê, mãe Oshun. Então, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 1 da nossa querida e poderosa mãe Oshun, qual o recado da mãe Oshun pra você no mês de agosto? Vamos dar início aqui à nossa tiragem do dia de hoje, tá ok? A mãe Oshun manda te dizer o seguinte. É o mês de início na sua vida. É o mês aonde você vai estar iniciando projetos, aonde você vai estar entrando no novo ciclo, uma nova oportunidade, novos caminhos surgirão pra você que escolheu a opção número 1 da mãe Oshun. O mês de agosto é o mês de virada na sua vida, tá? Aonde você vai ter consciência dos seus valores, consciência do que você quer, aonde eu vejo aqui você conseguindo ser contemplada ou contemplado por várias ações que você vem fazendo ao longo do tempo, aonde você vai ter realmente agora uma colheita, aonde você vai ter, sim, novos inícios, você vai estar com uma energia de ação. Você, sim, saindo daquela situação difícil, aonde você estava carregando o mundo nas costas, aonde as coisas não estavam dando certo, e você conseguindo, sim, a tão sonhada mudança que você está querendo, e você tendo um novo início. Duas cartas de início, falando de um novo ciclo, de novas oportunidades, momentos melhores pra você que vem sofrendo tanto, vem passando por certos desafios, por certas barreiras. Aqui sai uma carta de resolução, uma carta de novos inícios, tá? Você realmente conseguindo dar a volta por cima, você tendo mais clareza do que você quer, você tendo pensamentos melhores, tá? E vejo você tendo uma conversa com alguém, uma pessoa, aonde você terá sucesso. Preste atenção. Para muitos, essa conversa pode ser você tratando um assunto relacionado à sua área de trabalho, fechando um acordo de trabalho, renovando uma energia. Para outros, sim, pode ser uma conversa na área amorosa, onde você vai ter essa conversa, e você, sim, vai ter um resultado favorável pra você. Independente da sua situação, essa conversa vai trazer pra você uma vitória parcial, vai trazer pra você uma vitória. Com essa conversa, você vai sair de uma energia de conflito, e você vai ter que fazer escolhas. Mas, para muitos, tem a ver com a área financeira, aonde você vai dar uma boa guinada após você ter essa conversa. Adapte a sua situação. Essa conversa, para muitos, pode ser você assinando um contrato de trabalho, porque logo depois dessa conversa, eu vejo você conseguindo ter sucesso, você conseguindo ter uma estabilidade, superando dificuldades, trazendo uma transformação na sua vida, e você se dedicando, trabalhando bastante, conseguindo as suas coisas. Ou seja, pra algumas outras pessoas, adapte a sua situação. É uma conversa que, na área amorosa, vai te trazer alegrias, vai te trazer revelações, e você vai ficar muito feliz com o resultado dessa conversa também. Por quê? Essa conversa vai fazer você retomar a sua relação, pra quem já tem uma relação com alguém, tá? O importante aqui, que nesse mês que irá se adentrar, que irá começar aí, a Carta do Mundo traz pra você o quê? Novidades, movimentações, traz pra você Renascimento. Três cartas falando de novos inícios, de renascimento, tudo vem como início pra você. A Carta do Mundo fala pra você de novas oportunidades, vem falando pra você de cumplicidade total. Pra quem quer mudar a área financeira, quer arrumar um trabalho, está muito positivo. Esse mês que vai se iniciar, você vai ter esse objetivo alcançado. pra quem quer que uma pessoa volte pra sua vida, o objetivo será alcançado. Por quê? Porque essa pessoa tem um sentimento muito forte por você também e vai querer sim uma nova oportunidade com você. E aqui, gente, há uma conexão de vidas passadas. Por isso que você não consegue esquecer essa pessoa, entenderam? Bom, aqui eu falo pra você, gente. independente da sua situação, quem escolheu essa opção, você realmente vai ter uma conversa que vai mudar a sua vida. Adapte a área que eu já falei. É muito positiva essa conversa. Por quê? Três de Paus também fala de conversa novamente. Após uma conversa, você vai ter um desejo realizado. Você vai sim estar no caminho certo após essa conversa. Pra muitos, é um emprego. Tô todo arrepiado aqui, hein? A mensagem da Oxum é maravilhosa mesmo. E pra outras pessoas, tem a ver com a área amorosa. Após essa conversa, a pessoa vai demonstrar mais desejo, vocês vão renovar os votos de vocês, tá bom? Ou seja, amanhã o Oxum vem falando pra você que você vai realmente conseguir o seu grande objetivo. Por quê? É hora de você iniciar projetos, iniciar aquilo que está dentro de você. Vou repetir o que eu falei no início da tiragem. Basta você acreditar em você. Por quê? Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar, tá bom? Entenda bem o recado que está sendo dado pra você. Mudanças acontecendo na sua vida, você se aventurando e com isso novas oportunidades chegando. Oraiei, minha mãe, o Oxum, sensacional essa tiragem, gente. sensacional, uma das tiragens mais positivas, mais bonitas que eu tirei aqui, tá? Desde já, coloque o seu nome na corrente de oração para que a mãe Oxum abençoe você, abençoe a sua vida e que ela possa trazer todas as suas, todos os seus objetivos, tudo que você escrever aí que a mãe Oxum traga pra você com essa energia maravilhosa que eu estou sentindo agora, tá? Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa, tá bom, pessoal? Bom, quero mandar... Ah, e participe da promoção de eu responder as cinco perguntinhas, tá bom? São cinco perguntinhas, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, últimos dias, corre que não dá tempo de aproveitar. Quero mandar alô pra Sônia Regina, Josibispo, Simone Andréia, Oneide da Silva, Marilene, Formaggio, Antonieta Maria, Maria Jennifer, mais quem? Wanda Francisca, Michele da Conceição Silva, mais quem? Ju Gozária, Simone Santos, Gilmara Gomes, pessoal, e a Cláudia Venance. Todas essas pessoas estão ligadas aqui no nosso canal Enigma do Oriente, faça como elas, venha participar, venha ser feliz no canal Enigma do Oriente. Quero agradecer também todas as pessoas que estão se inscrevendo, todo mundo que está deixando o seu like, todo mundo que está ativando o sininho, tá? E já teve a ganhadora pra promoção de quem mais compartilhou os vídeos, tá? Gratidão total a vocês. Vamos ver agora com a nossa mãe Ansan, opção número 2, mês de agosto, como será o seu mês de agosto. Mentaliza, mentaliza a sua situação. Vamos ver como será o mês de agosto pra você, tá? Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Epa, reo, salve, minha mãe Ansan. Coloque o seu nome na corrente de oração para que a mãe Ansan abençoe seus caminhos, abençoe o caminho das pessoas que você colocar aqui, tá bom? Vamos ver aqui a opção 2 da mãe Ansan. mês de agosto, o que vem na sua vida no mês de agosto. O que vem na sua vida no mês de agosto. Número 1 saiu sensacional, pessoal. Vamos ver o mês de agosto pra quem escolheu a opção 2, a opção da mãe Ansan. Como será o seu mês de agosto? Vamos lá, pessoal. Mês de agosto das pessoas que escolheram aqui a opção número 2, a opção da poderosa mãe Ansan. As de espada. Vai ser o mês aonde você vai ter inícios também na sua vida. Vai ser o mês que você vai estar com mais atitude e essa atitude estará te trazendo vitórias. Olha isso. Vitórias. Vitórias no amor, no ar de copas. Fala que no mês de agosto você vai estar recomeçando algum tipo de relacionamento ou iniciando algum tipo de relacionamento. fala de inícios também, assim como o número 2. Só que aqui fala que você vai estar uma pessoa com mais certeza do que você quer. A carta fala sim que a verdade veio à luz, você sabe a sua importância, você sabe que você não veio a passeio nesse mundo e agora você realmente tomando atitude, tomando as rédeas da sua vida. Por isso você vai ter vitória. A mãe Ansan fala que tudo aquilo que assim você quiser, você terá. Eu vejo aqui, muitas pessoas aqui estão mais preocupadas com a área de relacionamento. E a mãe Ansan fala que sim, você vai estar começando o relacionamento onde você vai ter muitas alegrias, é uma nova relação que vai realmente trazer para você uma prosperidade na área amorosa, onde você vai curar o seu coração, tá? Com a boa notícia que vai chegar. É um amor novo que está chegando na sua vida, tá? Para algumas pessoas também pode indicar gravidez, uma criança que está chegando na sua vida. Adapte a sua situação, tá gente? Mas aqui tem muito amor envolvido para quem quer um novo amor, gente. É o início de uma amizade que você está tendo, que vai virar um novo amor. Para você que já não tem uma pessoa, você já tem uma pessoa na sua vida, uma pessoa antiga, significa o recomeço também com essa pessoa. E para quem quer engravidar, pode indicar também o início, pode indicar uma gravidez no início, a chegada de uma criança na sua vida. O importante é que são cartas de inícios também, tá? Para quem quer novo amor, para quem quer recomeçar e para quem quer engravidar, realmente indica o novo amor, indica a gravidez também. É o mês onde você vai vencer as suas lutas, é o mês que eu vejo aqui que você vai realmente tirar qualquer tipo de obstáculo que possa estar te atrapalhando. Na verdade, amanhã só fala aqui que é o mês da sua virada, é o mês que você vai estar disposto ou disposta a vencer. Aí eu falo em vencer vem a carta 6 de paus, que indica o quê? Vitória, triunfo, sucesso. Aqui, fala aqui, as coisas estão no caminho certo. Aí, gente, olha a energia da manhã sã. Quem tem, tem, não adianta. A manhã sã fala pra você que é o mês de sucesso, de vitórias. É o mês onde você vai sim conseguir tudo aquilo que você quer. Vem notícia favorável pra você, vem amor retribuído, vem assuntos familiares sendo solucionado, vem notícia de você formando uma família com gravidez. Quer dizer, é o mês da sua virada, é o mês maravilhoso. Eu fico até meio emocionado aqui porque realmente eu tô vendo aqui a energia muito forte, aonde eu vejo várias pessoas tendo concretização dos seus objetivos. E pra mim, gente, eu fico honrado em trazer uma mensagem dessa, sabe? sinceramente sem palavras. Eu amo a espiritualidade e acredito que nesse momento elas vão estar mudando a sua vida. E eu fico muito feliz disso, pode acreditar. Aqui, notícias e mensagens, confirmação de você começando um novo ciclo, renovando a energia na sua área amorosa. E é, ó gente, preste atenção, como não bastasse as cartas de vitória, as cartas de início, aí vem a carta do carro aqui falando o quê? Simplesmente vai acontecer com rapidez. Não vai acontecer lá no final do mês, não, gente. Vai virar o mês já acontecendo, pra muitas pessoas no início do mês já vai ter notícias, vai ter realizações, entendeu? Então, não tem como não se emocionar. Eu peço pra quem escolheu essa tiragem, essa tiragem de hoje em si, que qualquer notícia venha aqui no canal, porque é importante você deixar o seu comentário, por quê? você vai incentivar mais pessoas que precisam estimular a sua energia. Tem muita gente boa aí que tá sofrendo por falta de fé, entendeu? E essa é a missão do canal aqui, trazer uma esperança, trazer um caminho. Eu não falo só coisas bonitas, eu falo que saem as cartas. Aqui, carta do carro, pode procurar aí, gente, na internet, em qualquer lugar que você quiser. A carta do carro significa sucesso, seis de pau, sucesso, vitórias. Então eu não estou brincando aqui com ninguém. Você vai ter sucesso na sua vida. Quem acredita, coloque nos comentários aí. Quem acredita na mãe e a sã. A carta cinco de ouros fala de quê, gente? Preste atenção. Fala de você superar problemas que vocês estavam passando, sofrimentos, tristeza. Acabou. A única carta negativa, você tendo sucesso sobre as suas dificuldades. E a carta da rainha de copas fala o quê? Fala realmente que você é uma pessoa protetora, dedicada, que você é uma pessoa que vai vencer porque você tem um coração bom, você gosta de ajudar o próximo, entendeu? Você é uma pessoa sonhadora ou sonhador e as mudanças que você tanto queria na sua vida estão chegando. Ou seja, para você que escolheu esse montinho aqui, acabou o seu ciclo de sofrimento. Coloque para a mãe Yansã, sinceramente aí, rosas vermelhas, coloque para você, demonstre seu amor, demonstre a sua devoção, seu respeito a esse Eurixá maravilhoso que é a mãe Yansã, tá? E que ela possa trazer para você tudo que é seu por merecimento. Coloque nos comentários o seu nome, participar da corrente de oração, o nome das pessoas que você gosta, que assim seja, assim será, assim está feito. Eparê, mãe Yansã. Bom, gente, participe da promoção também onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Principalmente na área amorosa. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Quero mandar alô para Maria dos Remédios que está sempre aqui, Valdice Souza, Hércules Aguiar, Patrícia Aparecida, Lucimar Veiga, Marcos Vinícius, Marília Azevedo, Rosenilda Calvalcante, William Girasol, aquele abraço, meu amigo. William é ligado no canal. Carlinho, Carlinho Vidente, fala Carlinho. Obrigado pela honra. Anderson Ferreira, Vera Lúcia, Geovana Souza, Denise Ferreira, mas quem? Maria Filó. Todas essas pessoas estão aqui no nosso canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Gratidão a todos vocês por mais um dia. A opção 3 é do poderoso, maravilhoso Pai Ogum. Quem ama Ogum, quem acredita na energia do Pai Ogum, coloque nos comentários, por favor, aí, tá? Que Pai Ogum possa abençoar cada um de vocês. Vamos ver como será o seu mês de agosto com a energia do nosso querido e poderoso Pai Ogum. Vamos ver, pessoal? Mentaliza, mentaliza, traz essa energia pra cá e vamos ver como será o seu mês de agosto com a energia do Senhor Ogum. Salve Pai Ogum. Que energia fantástica que eu estou sentindo aqui, pessoal. De verdade, sem explicação. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, tá pessoal? Acredite no seu poder, acredite na sua força, acredite em Deus, tá pessoal? Deus é maravilhoso. E perdoe os ignorantes que têm crença limitante. Vamos lá. A energia do meu Pai Ogum querido, que o Pai Ogum possa abençoar cada um de vocês. Coloque o seu nome nos comentários para que o Pai Ogum abençoe vocês e as pessoas que vocês gostam. Ok? Bom, o mês de agosto para quem escolheu a opção 3 do Senhor Ogum. É o mês onde a espiritualidade vai estar te ajudando, tá? É o mês onde você realmente vai sair daqueles relacionamentos desiguals. É o mês onde você vai parar de mendigar amor. Eu vejo aqui uma nova pessoa chegando nos seus caminhos, tá? onde vai trazer para você o desejo e vontade de você se valorizar cada vez mais. E o mês de agosto vai ser o mês que você vai ter sucesso material, tá, gente? Prosperidade chegando na sua vida. Só que aqui fala, você vai ter prosperidade, mas não esqueça de fazer caridade, tá? É o que está sendo falado para você aqui. É o mês onde você vai estar com a sua energia na área amorosa mais alavancada. Você vai estar mais atrativa ou mais atrativo. Seu poder de sedução vai ser maior, tá? Você vai estar mais charmoso ou mais charmosa. A espiritualidade te abraçando de vez, tá bom? No mês de agosto. Vai ser o mês onde seu lado espiritual vai estar muito muito aflorado e com isso você realmente vai ficar como eu posso falar? vai ficar mais seguro, tá? A sua insegurança vai acabar. Por quê? Você vai sentir os seus mentores mais próximos de você e vejo você realmente conseguindo colher aquilo que você deseja. Por quê? Você vai estar mais equilibrado espiritualmente. Eu vejo coisas ocultas, seres ocultos ajudando você. Você está no caminho certo para conseguir aquilo que é seu por direito e o mês de agosto vai te trazer isso. Vai ser o mês onde você vai entender que você tem que ter uma direção você vai escolher a sua direção e com isso você vai conseguir uma vitória por rendição relacionada a alguma pessoa algum objetivo você vai conseguir ter vitórias porque você está se encontrando você está se alinhando com o seu eu com a sua energia superior e isso está fazendo realmente vai fazer realmente as coisas acontecerem com rapidez ou muitos aqui estão renovando a sua fé muitos aqui estão acreditando mais em si ou resolver viver a vida porque eu vejo você tendo energias maravilhosas aí de sucesso de vitórias porque você se alinhou à espiritualidade você está tendo mais fé e a fé você sabe que a fé traz para você o que? Estabilidade seus planos acontecendo momentos felizes celebração na sua vida eu vejo aqui para quem quer engravidar período de fertilidade acontecendo possibilidade de você engravidar tudo isso porque você mudou a sua maneira de pensar desde já já coloque aí já agradeço algum por estar trazendo essa notícia para você aqui para muitos virar um novo amor esse mês você vai conhecer um novo amor para outras pessoas vai ter uma oportunidade de viagem você vai conhecer um lugar que você quer conhecer há bastante tempo ou seja gente o mês de agosto é um mês que traz para você a famosa grande virada vai ser um mês onde você vai estar mais firme você vai tomar decisões fortes você vai estar com mais coragem e você vai realmente reavaliar a sua vida você está com autoconhecimento você está centrado ou centrada eu vejo que você vai colocar os seus planos em práticas e com isso você terá seus objetivos alcançados vitórias no seu caminho no mês de agosto para você que escolheu a opção do senhor algum aqui desde já coloque nos comentários o que você achou dessa tiragem coloque nos comentários o que você acha que é seu por merecimento que o pai algum traga até você e eu agradeço você por estar vendo esse vídeo maravilhoso salve meu pai algum salve a sua energia pessoal vamos lá mandar o alô para vocês que estão assistindo o canal quero mandar alô para Giovanna Souza Lenilda Santos Fátima Mesquita Ana Veloso Wilton Barbosa Nivanilde Batista meu nome é gorda não bagunça quero mandar o alô para Patrícia Aparecida Eliana Ferreira Vanely Sabadini Rosa Marlene Wilton Barbosa Simone Lopes Jovama Jovama esse é o canal Enigma do Oriente e agora é a Rainha do Mar que vem dar um pouco da sua energia para a gente que vem prestar sua energia para a gente que amanhã manjar abençoe cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo que você possa conseguir seus objetivos que você tenha felicidade tenha amor tenha prosperidade que você consiga sim ser uma pessoa cada vez melhor uma pessoa feliz Salve Emanjá quem ama e acredita e respeita a Mãe Emanjá coloque nos comentários tá bom pessoal energia para o mês de agosto para você que escolheu a opção número 4 da nossa querida e poderosa Mãe Emanjá Salve Emanjá Mentaliza mentaliza a sua vida traz a sua energia coloque nos comentários aí tá tudo aquilo que você deseja coloque o seu nome o nome das pessoas que você gosta para que a Mãe Emanjá possa sim abençoar a sua escolha abençoar a sua vida adoiar a Mãe Emanjá Bom revelações para o mês de agosto com a Mãe Emanjá a Mãe Emanjá fala que é o mês onde você vai tirar os espinhos do seu caminho e vai seguir um novo caminho com uma grande mudança a Mãe Emanjá fala que está na hora de você realmente conseguir tudo aquilo que é seu por direito a Mãe Emanjá fala que vem um ciclo natural o que é um ciclo natural aquilo que está invisível aquilo que você deseja irá acontecer a Mãe Emanjá fala para você ter e acreditar na sua força que usar a sua sabedoria que você vai começar a colher tudo que é seu por direito a Mãe Emanjá fala que existe uma pessoa que tem um sentimento profundo por você e que essa pessoa tem dificuldade de se declarar e essa pessoa vai se declarar a Mãe Emanjá fala que quem quer engravidar vem aí sim uma total chance de gravidez nesse mês escute a sua intuição a Mãe Emanjá fala para você prestar atenção na sua intuição a sua intuição muitas vezes quer demonstrar para você o caminho mas você cego não vê ou cega não vê existe uma pessoa que tem um sentimento verdadeiro por você ter muita admiração e tem amor você vai ter que tomar uma decisão entre um amor novo e um amor do passado a Mãe Emanjá fala que essa decisão está chegando e esse mês é energia muito forte para ter que acontecer nesse mês a Mãe Emanjá fala que as suas tristezas vão embora você não vive uma situação boa momentânea mas sim você vai dar a volta por cima os obstáculos vão sair do seu caminho a espiritualidade está te abraçando nesse momento a Mãe Emanjá fala que chegou o momento de você sim conseguir seu objetivo muitas pessoas aqui querem resgatar um casamento ou querem se casar ou querem construir uma família a Mãe Emanjá fala que sim isso será feito você entra num período novo de energia nova então a Mãe Emanjá fala que a espiritualidade está ouvindo tudo aquilo que você pede tá bom e sim você vai ter uma família dependente da sua idade vem momentos novos na sua vida vem um novo amor e um amor antigo onde você vai ter que tomar algum tipo de decisão para poder saber qual é o melhor mas o mais importante aqui é que a espiritualidade está ao seu lado só que como eu falei tem uma pessoa que tem muito apego a você e vai voltar com toda a força a te procurar vai demonstrar interesse essa pessoa pensa em você demais e vai agir parece que ela estava parada ou você estava bloqueado você estava sem se falar mas a energia de agosto vai mudar isso essa pessoa vem atrás de você querendo voltar a ter uma família com você querendo voltar a namorar casar volta para trazer uma estabilidade para você volta querendo uma chance para o amor para uma reconciliação e a outra situação que vem uma pessoa que vai vai ficar louco por você ou louca por você sem mais sem menos e vai te ofertar uma estabilidade que você nunca teve com ninguém essa pessoa vem para concretizar o seu sonho de ter uma família sabe aquela família aquela família que você sempre quis para muitos essa pessoa vai fazer um convite para você essa pessoa vai querer te namorar vai noivar vai querer casar mas é tudo com muita rapidez mas só que você vai ficar entre essas duas pessoas infelizmente ou felizmente o importante que a mãe e mãe já falam é que o momento é favorável é o momento que você vai estar de bem com você mesmo e você vai ter energia e você vai sentir que você vai alcançar os seus objetivos você vai ter felicidade e vai ter êxito o mês de agosto é o mês que vem trazer para você um compromisso um relacionamento seguro com estabilidade e aqui fala se você está solteira ou solteiro indica que vai aparecer um relacionamento sólido a mãe e a mãe já fala de uma certa forma eu vou falar para não deixar de ser o Igor Silva você vai desencalhar meu querido minha querida bote nos comentários a energia o seu nome coloque tudo aquilo que você quer que a mãe e a mãe já traga para você pessoal que você se desencalhe esse mês que as coisas possam realmente acontecer com seu total merecimento eu desejo para ti tudo de bom um beijo do Igor Silva compartilha esse vídeo com seus amigos e tchau 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 tchau